Olá, ferinhas! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para deixar várias dicas de atividades, já que essa semana a nossa aula vai ser por aqui, por vídeo. Primeiro, nós vamos fazer uma música muito legal chamada Boneca de Lata. Depois, nós vamos trabalhar um pouquinho dos cinco órgãos dos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, não perca tempo e vem brincar! Música 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 Agora, é hora de prestar muita atenção. Então, ouvidos abertos para que possamos ouvir que barulho é esse? E eu quero que você me responda aí de casa. Música Música Barulhinho de número 2 Música Terceiro som Música Uma dica é o nome de um animal. Música Quarto som Esse lugar é um lugar que eu amo ir. Música 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 Esse é o último barulho. Que barulho é esse? Música Espero que você tenha adivinhado todos os sonhos. Música Agora, é hora de trabalhar um pouquinho a nossa visão. Música Então, eu quero que você preste atenção aí no meu espaço, aonde tem uma bolinha. Música Aponta aí na tela para mim, hein? Música E aí, já conseguiu achar? Música Olha com cuidado, preste atenção nos detalhes. Música Onde está a bolinha? Música Música Bom, para trabalhar o olfato, eu escolhi três materiais. Música Música E um perfume aí, que pode ser o perfume da mãe, do pai. E se vocês quiserem também experimentar outras coisas, fiquem à vontade. Música Então, a gente vai sentir o cheiro desses objetos, desse material aí, que está aí dentro do objeto. Música Que cheiro tem o orégano. Música Muito importante a ajuda dos pais nesse momento. Música O cheiro da canela. Música Hummm E o cheiro de um perfume. Pode passar. Música Música E sentir o cheiro. Música Então, pensando no paladar, a gente pode separar várias frutas. Música Maçã, banana, morango, a fruta que você gostar. Eu aqui na minha casa tenho ameixa, então eu vou experimentar ameixa. Sinto o gosto que tem, se é ácido, se é um pouquinho doce. Como que é o gosto dessa fruta. Então, separa as frutas aí nas casas de vocês e experimenta. Música Bom, o último sentido será o tato. A gente pode explorar o tato de várias formas. Então, se você for muito pequenininho e tiver medo de colocar uma venda, pode experimentar o tato sem a venda. Então, papai e mamãe escolham diversos objetos aí na casa de vocês e coloquem as crianças para tocar, para sentir com o corpo. Eu também indico vocês colocarem carocinhos de arroz, de feijão, para que eles pisem em cima, papelão, plástico bolha, que eles possam pisar na areia e sentir o tato também no corpo, almofada, várias outras coisas. Quem já se sentir confortável com a venda nos olhos, a gente ainda pode ficar de pé e a gente pode explorar o lugar. Para andar, né, com cuidado aquela casa, tocando os objetos, tocando nos lugares, para saber o que que tem. De olhos fechados a gente pode descobrir os objetos que a gente separou, tá? Então, pode ser uma atividade bem legal. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas de atividades que eu dei hoje, trabalhando todos esses sentidos. E na próxima semana, a gente vai estar junto ao vivo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!